Então, então, algo interessante. Não sabia que KitKat produz máquinas fotográficas. Vamos testar no maçã. Nossa, incrível! Agora esse maçã ficou chocolate. E muito gostoso. Uau, eu vou fazer tudo em chocolate agora. Lâmpada. Mesa. Figuras. Que legal. Olá, Ben. O que você tem? Uau, uma máquina fotográfica. Vamos fazer selfie? Oh, não. Isso vai cair ruim. O que aconteceu? Onde nós estamos? Uau, acho que vai ser divertido. Mal posso esperar. O que tem embaixo dessa tampa? Uau, isso é aquela coisinha de... Seria a do Wednesday. Só que é de chocolate. E eu vou ter o quê? Uau, parece assustador. Oh, ela tá se mexendo. Eu vou mostrar pra você. Pega! Bem feito. Como é fofa. Ben, não trate mal. Olha só, que legal. Ela até consegue dançar. Dançou? Ela precisava fazer amizade comigo no combate. Sabe, Ben, você é culpado que assustou. Agora, eu e ela somos amigas de verdade. Bom, já que você fez essa amizade com minha mão, então vou fazer amizade com sua... chocolate. Não. Sim, eu preciso ter em alguma coisa. Dá pra mim. Essa mão é minha. Bom, você quebrou... Braço de chocolate. Não tem vergonha. E você? Roubou meu amigo. Deixa eu comer chocolate. Meninos, olha. Acho que... o braço quer dizer algo pra vocês. E o quê? Uau! Dança? Legal. Verdade. Por que vamos brigar quando podemos dançar? Vamos repetir por Wednesday. Como é legal que graças ao braço, Ben e Betty fizeram uma amizade. Interessante o que nos espera dessa vez. Vamos abrir. Um, dois, três. Uau! Parece bumerangue. É ele. Verdade. Mas o meu bumerangue... é muito gostoso. Acho que é comestível. Vamos tentar. Ah, não. Meu não é de chocolate. Eu tenho sorte. Eu tenho bumerangue de chocolate. Bom, por que eu não tenho tanta sorte? O que eu faço com esse brinquedo? Nem estamos na rua. Ai! Tá brigando comigo. Nossa, como é gostoso. Espera. Então, ele vai voltar pra mim? Então, eu vou bater assim. Que ele não vai me procurar. Boa viagem. Nossa! Ele conseguiu me achar. Incrível. Ai, como é frio. Não consigo nem segurar. Oh, brincar com bumerangue é tão divertido? Vamos. Vou mandar meu. Ups. Fui pro outro lado. Nossa, eu não deveria fazer isso. Deveria somente comer. Betty, tem um chocolate líquido? Não, muito obrigada. O que que tem dessa vez? Vamos ver? Secador e tesoura e pente. E o que que vamos fazer com essa porcaria? Bom, tudo bem. Podemos pelo menos pentear. Oh, não. Esse penteado não serve pra mim. E eu nem consigo pentear meu cabelo. Tá quebrando o pente. Será que é porque é feito de chocolate? Sim. De chocolate muito gostoso. Isso eu entendo. Que sorte. Melhor eu ganhar o chocolate. Talvez com tesoura consigo me divertir. Oh, legal. Agora vou recortar. Eu também tenho tesoura. Tão gostoso. Mal posso descrever. Que incrível. E aí chegou o tempo para comer... Secador. É muito grande, então. É muito gostoso. Oh, sim. Divino. Que beleza. Betty, olha aqui. Eu recortei pra você. Obrigada, mas... Eu preciso somente de chocolate agora. Que isso. Eu tentei tanto. Exatamente. Por que não vou fazer carreira de cabeleireiro? Betty, vamos comigo. Você vai ser meu primeiro cliente. Uau. Como é legal aqui. Não sabia que você sabe fazer penteados. Claro que eu sei. Acredito, pelo menos. Nada mal. Agora vamos secar. E agora eu preciso de um pente. Aqui. Pronto. Uau. Eu poderia dizer isso, mas eu detesto essa cor. Ok. Sem problemas. Agora vou fazer algo bem original. O que que você fez? Eu pareço terrível agora. Devolve tudo. Então você não tá gostando? Eu não deveria fazer assim porque aqui é o cabelo. Nossa, isso não. Vai saber como brigar com cabeleireiros. Um pedacinho de secador de chocolate. Nada mal. Não. Não quero ser primeiro. Betty, começo você. O que que é isso? Nossa. Um jardineiro? Pra que que tudo isso? Não faço ideia. Uau. Eu tenho a mesma coisa. Só que é meio marrom. Eu acho que é porque é feito de chocolate. Sim, Betty. E você não tem? Uau. Doeu. Que bombom é esse? Isso não é bombom. Isso é semente que precisamos colocar na terra. Então, daqui a pouco me espera uma árvore de chocolate. Legal. Não preciso. Apá. Então consigo comer. Hum, gostoso. Uh, quase esqueci. Qualquer árvore precisamos regar. Uau. Nunca reguei nada com chocolate líquido. Acho que tá suficiente pra planta. O resto é pra mim. Nossa, Ben. Olha. Sim. Eu tinha certeza. Cresceu uma árvore de chocolate. E muito gostoso. Talvez você compartilha comigo. Tudo bem. Seu ganancioso. E eu vou também plantar alguma coisa melhor do que árvore de chocolate. Mas pra quem eu falo tudo isso? Espero que minha planta vai ser pelo menos bonita. Como é gostoso. Lambendo os dedos. Ups. O que que tá acontecendo? Pra onde você levou? Minha árvore de chocolate ajuda. Minha planta vai pegar a gente. E muito obrigada. Porque agora posso desfrutar. Chocolate sou eu. Uau. É interessante. O que que eu vou colocar aqui? Kinder surpresa? Isso que eu preciso. Uau. E eu tenho morango. Que legal. Amiga, toca aqui. Bom, como quiser. E eu vou começar. Agora eu vou mergulhar isso no chocolate. Sim, exatamente o que eu preciso. Vamos provar. Incrivelmente gostoso. Uau. Eu tenho uma ideia. Acho que eu vou precisar... Tigelinha. Confiteiro. E eu vou colocar chocolate aqui. Rosa aqui. Esse é meu chocolate. Ah, que isso. Eu vou pegar um pouquinho só. Cor de rosa. Vou colocar aqui no saco de confiteiro. E vou colocar por cima de preto. Tá pronto o desenho. E agora eu vou mergulhar morango. Ficou tão lindo. Oh, sim. Dois chocolates fizeram esse morango? Melhor ainda. Quero mais. Venha cá, moranguinhos. Legal. Adoro morango. Com chocolate. Wednesday. Quer provar? Pega. Não me atrapalha, Annette. Uau. O ovo também de chocolate escuro. Isso que eu entendo. Bom. Papel pra fora. Pelo barulho tem algo interessante. Vamos ver. Uau. Barata. Que legal. Interessante. E o que que tem dentro? Uau. Mais baratas. Adoro. Tira eles. Calma. Não assusta meus bebês. Quem é fofa aqui. Quem é queridinho? Bom. Tá na hora de provar chocolate. Vou pegar a casquinha inteira. Oh, sim. Incrível. Como esse chocolate é gostoso. Que bom que tem mais. Hum. Bom. Com essa casquinha eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar chocolate e vou comer mais rápido. Oh, sim. Lambendo os dedos. Acho que agora o Wednesday não vai ver se eu vou pegar um. Oh, oh. Barata. Vai embora. Ufa. Oh, não. Eles estão na minha cabeça. Tira eles, por favor. Wednesday. E agora? Oh, sorvete preto. Bem combina comigo. Cebola. Sério? Ele é tão fedorento. Wednesday, começo a você. Ok. Acho que aqui eu vou precisar um garfo especial. Aqui. Sorvete. Se prepare, vou colocar dentro de chocolate. Ah, sim. Agora você, cor de rosa. E tá na hora de provar. Hum. Nada mal. Acho que eu quero mais. Tão gostoso. Mas ficou frio. Mas é tão gostoso que eu não consigo parar. Wednesday. Vou te esquentar. Essa é a minha coberta preferida. Não, não, não. Essa coberta cor de rosa, não. Não preciso. Não tô com frio. Annette, para. O que que é isso? Você me sequestrou. O que que você tá fazendo? Isso não. Que horror. Annette, tira isso de mim. Odeio cor de rosa. Bom, agora o Wednesday tá bem. Mas a cebola tá aqui. Tudo bem. Ah, se prepare. Eu vou mostrar pra você. Vou mergulhar no chocolate. Não ficou bonito, mas preciso comer. Ops. Que horror. Acho que o chocolate fez ele pior. Bom, preciso pensar positivo. Annette, você vai conseguir. Mais um pouquinho. Nossa, minhas lágrimas. Ufa, eu consegui. Bom, acho que nunca mais vou comer cebola. Que cheiro esse? Nossa, um halito de cebola, Annette. Preciso correr. Coisa. Preciso da sua ajuda. Rápido, me desamarra. Bom, finalmente. Obrigada, Coisa. Você tá de parabéns. Ah, sim. Annette. Esse chapéu cor de rosa tá aqui. Cheira e sente seu hálito de cebola. Obrigada, Coisa. Interessante. O que vai ter dessa vez? Cacto. Preto. Interessante. Uau. Ursinho de marmelada. Tão legais. E o Wednesday, o que tem? E o que que eu faço com você? Ai. Como você se atreva. Uhum. Bom, acho que tá tudo bem. E eu vou precisar... Elástico e pergamento. E também essa seringa. Vou colocar chocolate aqui. E vou desenhar corações. E quando não vai endurecer, vou colocar palito e ursinho de marmelada. Super. Olha só. Wednesday, gostou? Bom, tanto faz. Eu vou ter mais. Hum... Como é gostoso. Acho que exagerei. Incrível. Divino. Mal posso parar. Yumi, yumi. Ah, que pena que acabou. Wednesday, o que que é isso? Calma. Eu tenho minha vingança. Tchau, Cacto. Touché. Ah, bem feito. E agora eu posso provar meu inimigo pelo sabor. Vamos ver como você vai na combinação com chocolate. Hum, isso é gostoso. Ou não. O que que tá acontecendo comigo? Então. O que vamos esperar dessa vez? Donuts pretos. Nada mal. E que que tem, Janet? Hum, polvos. Mas eu tô com pena. E o Wednesday? Tenho donuts tão apetitosos. E vão se tornar melhor ainda quando vou mergulhar no chocolate. E eu também consigo decorar com granulados diferentes. Vou experimentar todos. Tá ficando legal. Vou fazer com todos. Annette, quer provar? Claro. Então pega. Ah, infelizmente não deu tempo. Donuts, vai pra minha boca. Oh, sim. Ficou tão gostoso. Tô salivando aqui. Não fica preocupada, Annette. Eu vou comer por você um pedacinho. Vai embora. Esse meu lado da mesa. A entrada é proibida. Eu avisei. Não precisa olhar pra mim. Melhor come seu polvo. Ah, acho que não tenho escolha. Aliás... Isso eu vou colocar por acaso... Ah... Annette não vai fazer isso. Bom, espero que a esperança no chocolate vai fazer melhor. Vamos provar. Ops. Eles são de borracha. Não consigo comê-lo. Ops. O que que foi aquilo? Pode tomar mais cuidado? Desculpe. Bom, eu vou comer agora todos. Eles são tão nojentos. Impossível. Bom, falta um pouquinho. Boa ideia. Vou mergulhar no chocolate e depois vou colocar granulado por cima. Talvez o sabor não vai melhorar, mas vai ficar bem apetitoso. Vamos provar? Nossa, como é difícil mastigar. Finalmente acabou. Agora eu preciso tirar esse hálito. E meu canudo duplo vai me ajudar. Oh, sim. Combinação com dois de chocolate. Super. Isso eu entendo. Annette, que isso? A nossa fonte ficou seca. Do que fazer? Mas foi gostoso. Inscreva-se no Multidoo, então você não vai perder esses vídeos tão originais, tão engraçados. Pela frente, vai ser mais divertido. Fique conosco.